E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Tales e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo que chegou na atualização de ano novo 0.9.4 no Bloxburg. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de estar pedindo o like e a inscrição de vocês que é muito importante. E caso vocês tenham um tempinho sobrando, comentem o que vocês acharam do vídeo pra não saber o que eu devo melhorar e o que que tá bom. E chega de enrolação, vamos começar. Então gente, antes de começar aqui, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que chegou, que é bastante legal, tá? Vou mostrar aqui, que é esse negócio aqui, ó. Vocês vão construir, vão inova, que chegou essas correntes, essas madeiras aqui. Caso vocês não saibam como é que funciona, eu vou estar explicando aqui pra vocês, tá? Então, com essas madeiras, a gente faz essas coisinhas aqui, ó. A gente faz prateleiras. Ou esse lustre aqui que eu também fiz, olha. Caso vocês queiram um vídeo explicando pra vocês como é que faz esses lustres, eu explico pra vocês, tá? E eu também fiz uma coisa muito legal na minha cozinha, que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é isso aqui, ó. E eu usei a prateleira aqui na bancada. E aí deixou uma coisa muito moderna. E eu também usei aqui em cima, ó. E ficou uma coisa bem legal, e ficou uma coisa muito moderna. E eu também usei aqui fora, que foi pra fazer isso aqui, ó. Esse teto aqui, esse negócio que também deixou a casa bem moderna. Vou explicar pra vocês aqui agora como é que funciona, tá? Vamos descer aqui. Bom, você vai escolher, tem ela em pé e ela deitada. Caso vocês queiram... Caso esse tamanho esteja bom, de acordo com o que você quer fazer, você simplesmente vai pegar ela e vai juntar ela na parede desse jeito assim, ó. E vai comprar. E você pode colocar o que você quiser por cima. E lembrando, não é necessário o Game Pass pra fazer as coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que é o seguinte. Caso vocês queiram, por exemplo... Escolher o tamanho da prateleira... Aqui embaixo tá... Eu não sei se vai aparecer pra vocês, porque o meu gravador corta um pedaço da tela, mas... De acordo com o que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir entender. Ao lado de Cancelar, tem Colocação Padrão. Vocês apertam e vai aparecer Colocação Personalizada. Assim que vocês fazerem isso, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu usar um lugarzinho aqui como exemplo. Vamos usar essa parede aqui, ó. Vocês vão escolher o lugar que vocês querem colocar, tipo aqui. Lembrando, tem que ser no cantinho pra ficar certinho, tá gente? E logo em seguida, vocês vão esticando. E aí vocês escolhem o padrão que vocês querem. Dá pra fazer rampa, dá pra fazer trilhado. Isso foi uma das melhores coisas que chegaram junto com a atualização. E eu acredito que vocês vão usar bastante. Eu tô com várias ideias de coisas que eu aprendi a fazer. E que eu descobri sozinho que eu vou gravar um vídeo especial ensinando pra vocês. Então, galera, é o seguinte. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou fazer uma mini prateleira aqui. E vou colocar alguma coisa em cima pra vocês verem. Se ficar torto é porque eu não preciso, tá? Vê, só aqui, ó. Ficou um pouquinho torto, mas é porque é só um exemplo, tá gente? Eu não vou deixar isso aqui. E vamos lá. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Você pode colocar vaso. Vou colocar esse treco aqui, ó. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. E podem pintar da cor que vocês quiserem também. A outra coisa que chegou são essas correntes. Tudo funciona do mesmo jeito, tá galera? A diferença é que... O tamanho mesmo. E algumas vocês podem escolher entre o tamanho. Tem essa aqui, uma versão mais fina. Essa aqui, uma média. Essa aqui, a versão mais grossa. Que foi a que eu usei pra fazer esses lustres aqui. Porque pra quem não sabe, quando a gente faz esses lustres. Dava a impressão que a lâmpada tava flutuando. E aí eu tive a ideia de colocar esse novo item que lançou. Entre a lâmpada e a ponta do lustre. Aí ficou desse jeito. Ficou uma coisa bem bonitinha. Depois eu vou explicar direitinho pra vocês. Então vamos lá pra próxima parte. As próximas coisas que chegaram aqui com a nova atualização foi. fogos de artifício, né? Que sempre tem em todos os anos. E por algum motivo, algumas coisas da atualização de Natal não saíram junto com a atualização que chegou. Mas tudo bem. Então vamos colocar aqui tudo que chegou. Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui. Até porque ninguém merece ficar vendo e colocar isso tudo. E eu já volto. E pronto galera. Eu já coloquei tudo aqui. Agora vamos lá ver. Bom gente, eu finalmente consegui tirar o lag do jogo, como vocês perceberam. E desculpem por não ter postado vídeo nesse sábado. Porque como era ano novo, eu tinha viajado. Então meu computador ficou aqui em casa. Eu não levei ele. E eu não pude gravar. Então esse vídeo provavelmente vai estar saindo no domingo. Que é no dia que eu estou gravando. Ou na segunda-feira, que é amanhã. Inclusive é o dia de meu aniversário. Então se quiserem me mandar presentinhos. Estou brincando, tá gente? Não precisa me mandar nada não. Então gente, eu vou mostrar para vocês. Tudo que chegou na atualização foram esses fogos de artifício aqui. Não chegou nada além deles. Tem aquela vendinha de fogos lá no centro. Que eu vou mostrar para vocês também. Eu vou ativar os fogos aqui. Para que vocês vejam o que cada um faz. Esse aqui, deixa eu ver. Ele é como... É aquele negocinho que a gente joga em festa de aniversário, sabe? O outro é a mesma coisa. Eu acredito que seja rosa o negocinho. É exatamente a rosa. Olha que legal, gente. Eu não sabia que dava para usar o balão não. Olha gente, que legal. Recomendo vocês comprarem e guardarem isso. Porque como quando a atualização ir embora, o balão vai embora também. Olha que legal. A gente tem uma animação, o balão. Uma coisa bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E agora vamos para os fogos de artifício. Esses são os clássicos, né? Todo ano vem. Vamos soltar. Vai, meu filho. Aí foi. Olha lá, lá em cima. Dá para ver de longe, tá gente? Se eu não me engano, a gente consegue ver lá do centro da cidade. Tem esse aqui também. Vamos ver. Já foi? Esse aqui é tipo aquele treino de bolo de aniversário. Sabe que a gente joga e fica soltando luzinha. Então, é isso aí. E esse aqui eu imagino que vai soltar um monte de fogos de uma vez. Vamos ver aqui. Não liguem para esses cachorros que estão latindo. Porque é vida que segue, né? Vamos lá. Vamos olhar lá para cima. E é o que eu pensava, galera. Solta um monte de fogos de uma vez. Eu não sei se tem como mudar a cor dos fogos, tá? Eu vou testar aqui. Eu falo para vocês. E esse aqui eu acho que vai soltar um fogo grandão lá em cima. Vai dar uma explosão bem grande. Vamos olhar. E... Isso, gente. Deu uma explosão bem grande. E eu vou testar para ver se tem como mudar a cor dos fogos. Eu vou ver aqui, tá galera? Só um minutinho. Deixa eu ver. Vamos lá. É, galera. Não tem como mudar a cor dos fogos de artifício, tá? Agora vamos lá no centro. Que eu vou mostrar para vocês a barraquinha que chegou lá. E... O negócio de boneco de neve ainda está funcionando, tá galera? Eu imagino que vai sair no final deste mês. Ou... No meio do mês que vem. Então... Façam o boneco de neve de vocês enquanto ainda dá tempo. Então vamos lá no meio correndo. Então galera, o que chegou foi essa barraquinha aqui, ó. Dentro dela tem alguns itens exclusivos, tá? Que não vende na loja do jogo. Que é esse palitinho aqui, ó. O problema é que não tem como pegar um monte, deixa eu ver. É como eu pensava, não tem como pegar um monte. Que a gente podia guardar, né? E usar para depois, mas infelizmente não tem como. Esse negócio aqui que é o que a gente usou, né? E galera, eu acho que é só isso, tá? Não tem mais nada de novo aqui. E bom galera, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E em breve eu vou ensinar para vocês a fazer coisas, tá? Que não necessitam de Game Pass. E algumas que necessitam também. Mas tem muitas coisas legais e bonitas que não precisam. E que vão ficar muito legais na casa de vocês. Então deixem o like, se inscrevam no canal. Que eu vou ficar muito feliz. Vai ser o melhor presente de Natal. De Natal não, gente. Natal também de aniversário, né? Porque amanhã, melhor presente de Natal e aniversário que eu poderia receber de vocês. E falou e tchau!